Estamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o Mundo. RioNet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o Mundo. Aqui na Avenida Curitiba 1637, agora você tem Galeria das Frutas. Frutas, verduras, legumes fresquinhas, saborosas. Além de sucos, vários sabores. Melancia, abacaxi, melão, laranja, goiaba e outros. Cusipitaia, mamão com manga e melão. Além de vitaminas saborosas. Galeria das Frutas agradece a sua preferência. Recentemente reinaugurada em Apucarana, a nova predileta Shopping. Oferecendo produtos a partir de R$ 1,00 e R$ 2,00. Tais como relógios, ferramentas, brinquedos, bijuterias, laticínios e muito mais. Nova predileta, preços acessíveis a seu bolso. E ainda você concorre a prêmios, micro-ondas e bicicleta. Nova predileta, agradece a sua visita e a sua preferência. Duas lojas, Apucarana e Arapongas. A predileta. Agora Apucarana tem Box 36 Centro Automotivo. Estamos preparados para proporcionar a você uma viagem tranquila. Profissionais qualificados em troca de óleo, alinhamento, balanceamento, escapamentos, pneus, rodas, freios e suspensão. Box 36 Centro Automotivo. Seu orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Estamos aqui na firma Neto 662 aguardando você. Bateria Scarpe Free. Agora novidade, dois anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Scarpe há 33 anos atendendo você. Diz que já. Entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Scarpe com dois anos de garantia. Antes era um ano, depois passamos para um ano e meio e hoje nós estamos com dois anos. Para melhor servir o cliente e mais confiança no mercado líquido nós temos. Que a Scarpe, por sinal, é produzida em uma das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a Bateria Scarpe já se encontra no mercado, em Apucarana e em toda a região, para se dizer até nível nacional. 33 anos estamos. E só temos a agradecer os nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani. Concertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani. Há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem o parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados. Calçados sob medida. Todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos. Com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial. E ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados. Orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. Aqui na Avenida Curitiba 1765, você tem a mais completa loja de carros seminovos. Avante Automóveis. Pois é, uma novíssima Citroën. A marca Citroën. O modelo é um Aircross. Ela é uma GL 1.6. O câmbio é manual. R$ 31 mil apenas. Essa é uma Chevrolet Zafira. Ela é uma elite câmbio automático. Ano 2010. Preço, não vou contar para você. Acesse o nosso site. www.avanteautomoveis.com.br Jeep Renegade. Esse é Flex. A cor é branca. É automático. E é 2016. Esse eu vou contar o preço para você. R$ 66 mil apenas. Tem mais para você, tá? Chevrolet Spin. Essa é uma LT automática. A cor é prata. O ano 2013. A procedência, o único dono. Vou fazer R$ 37 mil e 500 reais nesse carro para você. Vem para a Avante que aqui dá negócio. Comemorar o nosso aniversário do nosso querido Deus. Obrigado a você que ajudou a Avante Automóveis a crescer e a prosperar. Eu torno a dizer, quer realizar o teu sonho automotivo com qualidade? Vem para a Avante Automóveis aqui de Apucarana. Feliz Natal, próspero ano novo. Conto com vocês em 2019 e contem conosco. Forte abraço da equipe da Avante Automóveis. Lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios da semana. O Rafael, ele tem uma chacra com 2 mil metros quadrados em Cambira. Ele pede R$ 120 mil nessa chacra. Lá está a 2 quilômetros de Cambira, estrada Cruzeiro. O Rafael está no 99690-3676. 99690-3676. A Rose tem um Golf 2009-10, completinho, motor 1.6, 33 mil a primeira pedida. 99600-3504 com a Rose. 99600-3504 com a Rose. O Loir tem um Volk 75 Beige. Ele pede R$ 4,500 para escutar uma proposta aí. 99973-5011. 99973-5011 com o Loir. A Dona Helena tem um Volk 76 também, branco, com alternador. R$ 2,500. 999-067233 com a Dona Helena. 999-067233. O Alexandre tem um Gol 99MI, quatro portas. Primeira pedida. R$ 8.500. Quatro pneus novos. O Alexandre é de Marilândia do Sul. 998-64-2421. 998-64-2421 com o Alexandre. O Bruno tem um Celta Life 2009-9 básico, segundo dono, motor 1.0 flex, trava, alarme, tirado da metronorte. Ele quer R$ 13.000, mas o que ele quer é trocar para um carro de maior valor. O Bruno está no 99933-9773. 99933-9773. O Roberto tem um apartamento para lugar, com garagem para dois carros, no centro de Londrina, próximo ao Terminal Central. Ele pede R$ 750,00. 9,9813-7385. 9,9813-7385. O Rodrigo tem uma charrete com a Riami Novo. Ele quer vender por R$ 1.500,00. Ele tem uma potrinha pônei com um cavalinho no pé. Ele quer também R$ 1.500,00. Ela é preta a pôneia, tá? 99933-2991 com o Rodrigo. 99933-2991. O Preto, ele é de Itamarana. Ele tem um trator da Master Ferguson, 50X, o cinquentinha. Ele quer R$ 12.000,00. E o telefone do Preto em Itamarana é 99948-1091. 99948-1091 com o Preto em Itamarana. Você liga e se anuncia teu carro, tua moto, teu cito a fazer. De graça. Por que é de graça? Nós temos empresas que colaboram conosco, tá? Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com o apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana. Há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para a construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana. Agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana. Todo nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros. Além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira por peso à vontade. Mamitex é só ligar 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições. Você fica bem alimentado e não engorda. Telcentral, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço. E aquele café da manhã. Vila Car Seminovos. Carros periciados com total garantia. Você encontra aqui na Vila Car Seminovos. Carros, motos e picapes. Financiamentos com menor taxa do mercado. Conheça agora as nossas promoções. Ex-35 2012-13 automático com couro, apenas R$ 61,990. Fiesta 2011, segundo dono completíssimo, R$ 31,990. Corolla Especial 2005-6, periciado, completo, automático, couro, R$ 29,990. Sandero 2014, motor 1.6, completo, com multimídia, parcelas de R$ 799. Saveiro Cross 2015, dupla, completa, motor 1.6, tabela R$ 53 mil, por apenas R$ 49,990. Se gostou das nossas ofertas, passe aqui ou acesse vilacar-seminovos.com.br. É com você, Eduardo. A Vila Car se encontra na Avenida Irati 69, bem próximo ao Lagoão. Nosso site, www.vilacar-seminovos.com.br. Visite nosso site, dê uma olhada no nosso estoque. Estamos aqui para lhe atender e fazer um ótimo negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis, com apoio das empresas a seguir. Quartz, ótica e relojoaria. Oferece para Arapongas e região, tudo em óculos solar, armações, lentes de grau e muito mais. Quartz, ótica e relojoaria. Joias, semi-joias e acessórios em geral. Todo o seu orçamento em até 10 vezes para você pagar. À vista, 10% de desconto. Avenida Arapongas, 1029, Arapongas. Restaurante Saborecia, buffet livre ou por peso. Quartas e sábados, suculenta e feijoada. Mamitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante Saborecia, de segunda a sábado, das 11h às 14h. Saborecia, alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições, satisfaz e não engorda. Saborecia! Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpeza de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Alto padrão, funilaria e pintura e recuperadora, especializada em carros nacionais e importados. Profissionais preparados para cuidar bem do seu carango. Atendemos todas as seguradoras. Sempre preço justo e ainda orçamento sem compromisso. É só ligar, falar com o Devanir, seu carro, sua moto, novos de novo. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais, importados e caminhões. Revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Cerveja e Cia, especializada em atendimento de festas e eventos. Locação de mesas, cadeiras, térmicos, gelo e aquele chope gelado da Bresser. Cerveja e Cia, organizando sua festa com prazer. Tudo por nossa conta, para sua comodidade, deixando você livre para curtir com seus amigos. Cerveja e Cia, ligue já, fale com o Juarez, sua festa realmente uma festa. G3, centro automotivo, peças e acessórios. Especializado em peças de vans e carros nacionais importados. G3, centro automotivo, alinhamento, balanceamento, mecânica e geral. Socorro, 24 horas, é só ligar e falar com o Rodrigo, estamos chegando. Manutenção de ar-condicionado. G3, centro automotivo, sua van rodando e economizando. Gás e água em Arapongas é com Lidergaz e Nipogaz, Siriema e Tangará. Gás com peso certo e preço justo. Entregamos na hora, na sua residência ou na sua empresa. Recebimento no cartão para sua maior comodidade. Ligue já, seu gasto a água é chegando. DR, pinturas automotivas, carros nacionais importados, pequenos reparos e muito mais. DR, pinturas automotivas, seu orçamento em três vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3, 2, 3, 4, 4, 1, 12, seu Marmitex chegando. Brasil Veículos está aqui na Maracanã 1068, oferecendo para você motos, carros, picapes e caminhões. Conheça agora as nossas promoções. Brasil Veículos, especial para você. Picape Towner 2011 da Kia, Bauzinho, prata, 18 mil e 500 reais. Começamos. Corrier 2006, básica, prata, pronta para uso, 16 mil reais. Meriva 2006, completíssima, apenas 22 mil reais. Brasil Veículos tem mais para você. Astra 2004, completo, lindo, 18 mil reais. Fox 2011, completo menos ar, apenas 25 mil reais. E mais, caminhão Dodge, ano 81, motor Pax moderno, bomba em pé, apenas 15 mil reais. E aceita a troca. Brasil Veículos. Ah, porque a Brasil Veículos, o Marcos é uma pessoa que atende bem, o negócio dele é pontual, é honesto e realmente você vai fazer uma compra, vai ficar só se feita. Brasil Veículos, convida você, vem aqui conhecer nosso estoque, vale a pena. Lápis e papel nas mãos para anotar os telefones e os bons negócios da semana. A Dona Iracy procura serviço, ela cuida de idoso, ela tem experiência, né? 9, 8, 4, 4, 2, 25, 17, com a Dona Iracy. 9, 8, 4, 4, 2, 25, 17. O Joaquim está vendendo um cilindro para pastelaria, aquele alto, 2 mil reais, é a primeira pedida. É seminou, 9, 9, 8, 28, 300. 9, 9, 8, 28, 300 com o Joaquim. O Pedro tem uma chacra com 10 mil metros quadrados no Cafezal, zona sul de Londrina. Ela é cercada e está plantada em soja, não tem befeitoria, não. Primeira pedida é 380 mil reais, 380 mil reais. Troca por uma casa em Londrina. 9, 9, 9, 5, 9, 3, 8, 8, 5, com o Pedro. O Sérgio tem o quê? Tem um terreno com 200 metros quadrados no Jardim Nova Esperança, perto do União da Vitória, Zona Sul também. 45 mil reais e pega um carro como par de pagamento. 9, 8, 4, 8, 1, 24, 7, 2 com o Sérgio. 9, 8, 4, 8, 1, 24, 7, 2. A Luzia de Arapongas está vendendo um gabinete de banheiro novo, nunca foi usado. 400 reais. 9, 9, 8, 3, 5, 3, 7, 5, 7 com a Luzia. 9, 9, 8, 3, 5, 3, 7, 5, 7 com a Luzia em Arapongas. A Rosana é de São Jerônimo da Serra. Ela está vendendo uma TV 32 polegadas, LED. Primeira pedida é 500 reais, mas tem um chorinho. 9, 9, 8, 1, 25, 9, 5 com a Rosana. 9, 9, 8, 1, 25, 9, 5. O Vicente tem um gol, um gol 95. Ele é bege, café com leite, placa A. Primeira pedida é 3 mil, mas tem um chorinho. Ele tem também um terreno com 180 metros quadrados no Cristal 2, perto do União da Vitória também. Ele quer 8 mil nos direitos do terreno. Você continua pagando, tá? O Vicente está no 9, 9, 9, 3, 4, 3, 5, 4, 6. 9, 9, 9, 3, 4, 3, 5, 4, 6 com o Vicente. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Império Auto Center, alinhamento e 4 balançamentos, R$ 29,90. Mais revisão do seu carango. Império Auto Center oferece também cambar, suspensão e freios. Sempre bom preço, atendimento personalizado. Venha, fale com o Júnior, sempre um desconto especial no seu orçamento. Império Auto Center, seu carro novo, de novo. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. BB, Butinas Boeso, a loja de calçados e acessórios que veio para derrubar os preços em Arapongas. Calçados masculinos e femininos em couro, preço de fábrica. Venha nos visitar e surpreender-se com os preços de calçados para você, mulher. BB, Butinas Boeso, estamos aguardando você para conferir nossas ofertas. Aqui no Jardim Primavera, Arapongas. Box 46, novo endereço, aqui na Avenida Arapongas, 1691. Oferecendo sempre peças, acessórios, pinturas de rodas automotivas. Box 46, pneus novos, remoldes na promoção. Box 46, fabricamos triciclos motorizados adaptados às suas necessidades. Box 46, revisão geral na sua moto. Ligue já, fale com o Ney, buscamos e levamos até você. Box 46, aqui na Avenida Arapongas, novo endereço, 1691. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque a melhor bateria da região, o ano de garantia é certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Já vi pneus, aqui você encontra tudo o que precisa em manutenção do seu veículo. Rodas, amortecedores, alinhamento, balanceamento, cambares, suspensão, freios e caster. Além de pneus para carros e picapes, novos e remoldes. Já vi pneus, orçamento parcelado no cartão. Ligue já, fale com o Clóvis ou o Jefferson, aqui temos preço. TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convido a você, venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. New Beetle 2009, automático, banco de couro, teto solar, rodas de liga. Carro muito conservado, muito novo, para apenas R$ 35.900. É um lindo Fox 2008 1.0 modelo Volt. Rodas de liga leve, direção hidráulica, vidro elétrico. Carro muito conservado, apenas R$ 20.900. Esse lindo Fiesta, para você que está pensando agora no final de ano, viajar com a família. É um lindo sedã, 2007 1.0 flex, com vidros elétricos, trava, alarme. Apenas R$ 17.900. Essa é bem novinha, 2008 1.6, super surf, completa, mais banco de couro. Suspensão preparada, suspensão a rosca, rodas 17. Carro muito conservado, para apenas R$ 24.900. Final de ano chegando, aquela viagem programada, o veículo certo está aqui na TCL VEI. Venha nos fazer uma visita. Avenida Maracanã 1934, próxima rotatória da Igreja Santo Antônio. Para todos os nossos amigos, nossos clientes, que estiveram com a gente nesse ano de 2018, nós da TCL VEI. desejamos um ótimo Natal, um próspero Ano Novo. Que Deus esteja na vida de cada um de vocês. Feliz 2019! Bom dia a todas. Quero convidar todo mundo para chegar aqui na quadra, para a gente começar o Brisa de hoje. Hoje com bastante atração bacana. Vamos chamar o pessoal aí, quem está aí, que já tomou seu cafezinho. Vamos chegar perto aqui para dar início a mais um Brisa. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho para o mundo, quem já não viria? Bala, fitas, trapixos, farrapos, filhos da mesma guia. E a cidade, que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados na vida real, esnega a oportunidade, mostra a face do lado do mal. Alagados no trinstal, favela da maré, a esperança não vem do ar, vem das antenas de TV. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quem. A arte é de viver da fé. Claro, o CREGAS2 é um serviço que atende adolescentes, adolescentes ao cumprimento de medida. E aqui, o nosso trabalho, a gente acredita muito na arte. Então, o BRISAS, aqui no dia de hoje, é essencial para os atendimentos dos adolescentes. Aqui, o CREGAS2, a gente atende os adolescentes que são encaminhados pelo judiciário, que cometeram algum tipo de ato infracional. A sua grande maioria é ato infracional do tráfico, que não tem uso de violência contra os seres humanos. Tem atendimento aqui com assistente social, com psicólogo, tem sessão de cinema, tem oficinas, oficinas temáticas, oficinas de arte e educação. Estudam, a gente faz o encaminhamento e faz a parceria com as escolas, junto com as escolas. E tem aqui alguns que precisam fazer recurso escolar com os auxiliares educativos. É de 12 até 21 anos. Tem alguns que ficam o dia todo, tem alguns que vêm só para o atendimento mais pontual. Aí vai de acordo com o interesse de cada adolescente. A gente respeita o interesse e o desejo de cada adolescente e as potencialidades deles também. A gente tem 10 assistentes sociais e psicólogos, 3 auxiliares educativos, 2 administrativos, 1 motorista e a serviços gerais. Em média, de 250 a 300 adolescentes por mês. Eles vêm semanalmente. É a média de atendimento de cada adolescente de frequência. A gente está há um ano sem oficinas de arte e educação, mas a arte é essencial para o atendimento dos adolescentes, ela dá voz para eles, ela oxigena o serviço. Nós acreditamos que um caminho para a superação da prática de ato infracional é através da arte. Por isso é muito importante o brisas aqui no dia de hoje. Exatamente. Se tivesse atividades, se tivesse políticas sociais que de fato atendessem esses adolescentes, eles não escolheriam o caminho do ato infracional. Eles sem voz, eles se sentem ouvidos e pertencidos, valorizados. Alguns vêm todos os dias, outros trabalham e vêm a cada 15 dias. Obrigada. A gente está aqui no 5º Brisa, 5ª edição. Hoje aqui no CREA, as 2, hoje uma população mais de adolescente, de jovens. E a gente é o último do ano e agora a gente volta em fevereiro com os próximos Brisas. Um projeto que está sendo realizado pela Funcarte, com patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina e o apoio do Centro Pop. Hoje está recheado. Hoje a gente começou com o Tom Encosta, música importante da cidade. Logo a gente tem apresentações de teatro, tem pirofagia. E a gente conta também com o Leonardo Constâncio, o baterista de 14 anos, que vai agradar muito a molecada. O pessoal daqui gosta muito e eles acabam se envolvendo e o próprio público acaba se inscrevendo para fazer uma rima, para falar uma poesia, cantar. Então é o Sarau Brisa acontecendo de verdade. Então o Natal tem que ser um Natal brilhante para todo mundo, um Natal com muita brisa boa, para que em 2019 a gente volte com tudo, espalhando arte por toda a cidade. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo lado abaixo. Se deixar vir... Lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios da semana. O Rafael tem uma chacra com dois mil metros quadrados em Cambira. Ele pede cento e vinte mil reais nessa chacra. Lá está a dois quilômetros de Cambira, estrada Cruzeiro. O Rafael está no nove nove meia noventa, três meia sete meia. Nove nove meia noventa, três meia sete meia. A Rose tem um Golf, dois mil e nove dez, completinho, motor 1.6, trinta e três mil a primeira pedida. Nove nove meia zero zero, três cinco zero quatro com a Rose. Nove nove meia zero zero, três cinco zero quatro com a Rose. O Loir tem um Volvo setenta e cinco bege. Ele pede quatro quinhentos para escutar uma proposta aí. Nove 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 sete três, cinquenta onze. Nove 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 sete três, cinquenta onze com o Loir. A Dona Helena tem um Volvo setenta e seis também, branco, com alternador. Dois quinhentos. Nove 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 zero meia, sete dois três três com a Dona Helena. Nove 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 zero meia, sete dois três três. O Alexandre tem um Gol noventa e nove mi, quatro portas. Primeira pedida, oito mil e quinhentos reais. Quatro pneus novos. O Alexandre é de Marilândia do Sul, nove nove oito meia quatro, vinte e quatro, vinte e um. Nove nove oito meia quatro, vinte e quatro, vinte e um com o Alexandre. O Bruno tem um Celta Life dois mil e nove nove, básico, segundo dono, motor 1.0 flex, trava, alarme, tirado na metrô norte, ele quer treze mil, mas o que ele quer é trocar por um carro de maior valor. O Bruno está no nove 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 três três, nove sete sete três. Nove 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 três três, nove sete sete três. O Roberto tem um apartamento para lugar, com garagem para dois carros, no centro de Londrina, próximo ao Terminal Central, de perto de sete cento e cinquenta reais. Nove nove oito treze, sete três oito cinco. Nove 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 oito treze, sete três oito cinco. O Rodrigo tem uma charrete com a Riami Novo, ele quer vender por mil e quinhentos reais. Ele tem uma potrinha pônei, com um cavalinho no pé, ele quer também mil e quinhentos reais. Ela é preta a pôneia, tá? Nove 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 três três, vinte e nove nove um, com o Rodrigo. Nove 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 três três, vinte e nove nove um. O Preto, ele é de Itamarana, ele tem um trator da Massey Ferguson, cinquenta x, vinte e cinquentinha. Ele quer doze mil reais e o telefone do Preto em Itamarana é nove 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 quatro oito dez noventa e um. Nove 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 quatro oito dez noventa e um, com o Preto em Itamarana. Você liga e se anuncia teu carro, tua moto, teu cito a fazenda, de graça. Por que que é de graça? Nós temos empresas que colaboram conosco, tá? Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de trinta anos atendendo toda a nossa região com materiais para a construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Mamitex, é só ligar, 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições. Você fica bem alimentado e não engorda. Tel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço e aquele café da manhã. Vila Car Seminovos, carros periciados com total garantia. Você encontra aqui, na Vila Car Seminovos. Carros, motos e picapes. Financiamentos com menor taxa do mercado. Conheça agora as nossas promoções. Ex-35 2012-13, automático, com couro, apenas R$ 61,990. Fiesta 2011, segundo dono, completíssimo, R$ 31,990. Corolla Especial 2005-06, periciado, completo, automático, couro, R$ 29,990. Sandero 2014, motor 1.6, completo, com multimídia, parcelas de R$ 799. Saveiro Cross 2015, dupla, completa, motor 1.6, tabela, R$ 53 mil, por apenas R$ 49,990. Se gostou das nossas ofertas, passe aqui ou acesse vilacarseminovos.com.br. É com você, Eduardo. A Vila Car se encontra na Avenida Irati 69, bem próximo ao Lagoão. Nosso site, www.vilacarseminovos.com.br. Visite nosso site, dê uma olhada no nosso estoque. Estamos aqui para lhe atender e fazer um ótimo negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Quartz, ótica e relogiaria. Oferece para Arapongas e região, tudo em óculos solar, armações, lentes de grau e muito mais. Quartz, ótica e relogiaria. Joias, semi-joias e acessórios em geral. Todo o seu orçamento em até 10 vezes para você pagar. À vista, 10% de desconto. Avenida Arapongas, 1029, Arapongas. Restaurante Saborecia, buffet livre ou por peso. Quartas e sábados, suculenta e feijoada. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante Saborecia, de segunda a sábado, das 11h às 14h. Saborecia, alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios. Pouco líquido nas refeições, satisfaz e não engorda. Sabore, bonitinha. Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Alto padrão, funilaria e pintura e recuperadora. Especializada em carros nacionais e importados. Profissionais preparados para cuidar bem do seu carango. Atendemos todas as seguradoras. Sempre preço justo e ainda orçamento sem compromisso. É só ligar, falar com o Devanir, seu carro, sua moto, novos de novo. Tapeçaria Maracanã. Profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais e importados em caminhões. Revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã. Valorizando o seu carango e o seu ambiente. Cerveja e Cia. Especializado em atendimento de festas e eventos. Locação de mesas, cadeiras, térmicos, gelo e aquele chope gelado da Bresser. Cerveja e Cia. Organizando sua festa com prazer. Tudo por nossa conta, para sua comodidade. Deixando você livre para curtir com seus amigos. Cerveja e Cia. Ligue já. Fale com o Juarez. Sua festa é realmente uma festa. G3 Centro Automotivo. Peças e acessórios. Especializado em peças de vans e carros nacionais e importados. G3 Centro Automotivo. Alinhamento, balanceamento, mecânica e em geral. Socorro, 24 horas. É só ligar e falar com o Rodrigo. Estamos chegando. Manutenção de ar-condicionado. G3 Centro Automotivo. Sua van rodando e economizando. Gás e água em Arapongas é com Lider Gás e Nipo Gás. Siriema e Tangará. Gás com peso certo e preço justo. Entregamos na hora, na sua residência ou na sua empresa. Recebimento no cartão para a sua maior comodidade. Ligue já. Seu gás, sua água chegando. DR Pinturas Automotivas. Carros nacionais e importados. Pequenos reparos e muito mais. DR Pinturas Automotivas. Seu orçamento em três vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Passando por Astorga. Entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga. É só ligar. 3-2-3-4-4-1-12. Seu Marmitex chegando. Brasil Veículos está aqui na Maracanã 1.068. Oferecendo para você motos, carros, picapes e caminhões. Conheça agora as nossas promoções. Brasil Veículos, especial para você. Picape Towner 2011 da Kia. Balzinho Prata, 18.500 reais. Começamos. Corrier 2006, básica, prata, pronta para uso. 16 mil reais. Meriva 2006, completíssima, apenas 22 mil reais. Brasil Veículos tem mais para você. Astra 2004, completo, lindo, 18 mil reais. Fox 2011, completo menos ar, apenas 25 mil reais. E mais, caminhão Dodge, ano 81, motor Pax, moderno, bomba em pé, apenas 15 mil reais. E aceita a troca. Brasil Veículos. Ah, porque a Brasil Veículos, o Marcos é uma pessoa que atende bem, o negócio dele é pontual, é honesto. E realmente você vai fazer uma compra, vai ficar se feita. Brasil Veículos, convida você. Vem aqui conhecer nosso estoque. Vale a pena. Lápis e papel nas mãos para anotar os telefones e os bons negócios da semana. A Dona Iracy procura serviço, ela cuida de idoso. Ela tem experiência, né? 98442-2517, com a Dona Iracy. 98442-2517. O Joaquim está vendendo um cilindro para pastelaria, aquele alto, 2 mil reais, é a primeira pedida. É seminovo. 99828-300. 99828-300 com o Joaquim. O Pedro tem uma chacra com 10 mil metros quadrados no Cafezal, zona sul de Londrina. Ela é cercada e está plantada em soja, não tem befeitoria, não. Primeira pedida é 380 mil reais. 380 mil reais. Troca por uma casa em Londrina. 99959-3885 com o Pedro. O Sérgio tem o quê? Tem um terreno com 200 metros quadrados no Jardim Nova Esperança, perto do União da Vitória, Zona Sul também. 45 mil reais e pega um carro como parte de pagamento. 98481-2472 com o Sérgio. 98481-2472. A Luzia de Arapongas está vendendo um gabinete de banheiro. Novo, nunca foi usado. 400 reais. 99835-3757 com a Luzia. 99835-3757 com a Luzia em Arapongas. A Rosana é de São Jerônimo da Serra. Ela está vendendo uma TV 32 polegadas, LED. Primeira pedida é 500 reais, mas tem um chorinho. 998125-95 com a Rosana. 998125-95. O Vicente tem um gol, um gol 95. Ele é bege, café com leite, placa A. Primeira pedida é 3 mil, mas tem um chorinho. Ele tem também um terreno com 180 metros quadrados no Cristal 2, perto do União da Vitória também. Ele quer 8 mil nos direitos do terreno. Você continua pagando, tá? O Vicente está no 999-3435-46. 999-3435-46 com o Vicente. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Império Auto Center, alinhamento e 4 balançamentos, 29,90. Mais revisão do seu carango. Império Auto Center oferece também cambar, suspensão e freios. Sempre bom preço. Atendimento personalizado. Venha, fale com o Júnior. Sempre um desconto especial no seu orçamento. Império Auto Center, seu carro novo de novo. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. Bebê, Butinas Boeso, a loja de calçados e acessórios que veio para derrubar os preços em Arapongas. Calçados masculinos e femininos em couro, preço de fábrica. Venha nos visitar e surpreender-se com os preços de calçados para você, mulher. Bebê, Butinas Boeso, estamos aguardando você para conferir nossas ofertas aqui no Jardim Primavera Arapongas. Box 46, novo endereço aqui na Avenida Arapongas 1691, oferecendo sempre peças, acessórios, pinturas de rodas automotivas. Box 46, pneus novos, remoldes na promoção. Box 46, fabricamos triciclos motorizados adaptados às suas necessidades. Box 46, revisão geral na sua moto. Ligue já, fale com o Ney, buscamos e levamos até você. Box 46, aqui na Avenida Arapongas, novo endereço, 1691. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Já vi pneus, aqui você encontra tudo o que precisa em manutenção do seu veículo. Rodas, amortecedores, alinhamento, balanceamento, cambares, suspensão, freios e caster. Além de pneus para carros e picapes, novos e remoldes. Já vi pneus, orçamento parcelado no cartão. Ligue já, fale com o Clóvis ou Jefferson, aqui temos preço. TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convido a você, venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. New Beetle 2009, automático, banco de foro, teto solar, rodas de liga, carro muito conservado, muito novo. Para apenas R$ 35.900,00. É um lindo Fox 2008 1.0, modelo Volt. Rodas de liga leve, direção hidráulica, vidro elétrico. Carro muito conservado, apenas R$ 20.900,00. Esse lindo Fiesta, para você que está pensando agora no final de ano, viajar com a família, é um lindo sedã. 2007 1.0 Flex, com vidros elétricos, trava, alarme, apenas R$ 17.900,00. Essa é bem novinha, 2008 1.6, super surf, completa, mais banco de couro. Suspensão preparada, suspensão a rosca, rodas 17, carro muito conservado. Para apenas R$ 24.900,00. Final de ano chegando, aquela viagem programada, o veículo certo está aqui, na TCL Veículos. Venha nos fazer uma visita, Avenida Maracanã, 1934, próxima rotatória da Igreja Santo Antônio. Para todos os nossos amigos, nossos clientes, que estiveram com a gente nesse ano de 2018, nós da TCL Veículos desejamos um ótimo Natal, um próspero ano novo, que Deus esteja na vida de cada um de vocês. Feliz 2019! Bom dia a todos, quero convidar todo mundo para chegar aqui na quadra, para a gente começar o Brisa de hoje, hoje com bastante atração bacana. Vamos chamar o pessoal aí, quem está aí que já tomou seu cafezinho, vamos chegar perto aqui para dar início a mais um Brisa. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia, traz o sonho para o mundo, quem já não viria? Fala, o sol da manhã vem e lhes desafia, traz o sonho para o mundo, quem já não viria? E a cidade, que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados na vida real, esnega a oportunidade, mostra o que faz sido normal. Alagados no trinstal, favela na maré, a esperança no vento, a vida, as antenas de TV, a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quem, a arte é de viver da fé. Claro, o CREAS 2 é um serviço que atende adolescentes, adolescentes de cumprimento de medida, e aqui o nosso trabalho a gente acredita muito na arte, então o Brisas aqui no dia de hoje é essencial para os atendimentos dos adolescentes. Aqui o CREAS 2 a gente atende os adolescentes que são encaminhados pelo judiciário, que cometeram algum tipo de ato infracional, a sua grande maioria é ato infracional do tráfico, que não tem uso de violência contra seres humanos. Tem atendimento aqui com assistente social, com psicólogo, tem sessão de cinema, tem oficinas, oficinas temáticas, oficinas de arte e educação. Estudam, a gente faz o encaminhamento e faz a parceria com as escolas, está junto com as escolas, e tem aqui alguns que precisam fazer recurso escolar com os auxiliares educativos. É de 12 até 21 anos. Tem alguns que ficam o dia todo, tem alguns que vêm só para o atendimento mais pontual, aí vai de acordo com o interesse de cada adolescente. A gente respeita o interesse e o desejo de cada adolescente e as potencialidades deles também. A gente tem 10 assistentes sociais e psicólogos, 3 auxiliares educativos, 2 administrativos, o motorista e a serviços gerais. Em média, de 250 a 300 adolescentes por mês. Eles vêm semanalmente, é a média de atendimento de cada adolescente de frequência. A gente está há um ano sem oficinas de arte e educação, mas a arte é essencial para o atendimento dos adolescentes, ela dá voz para eles, ela oxigena o serviço. Nós acreditamos que um caminho para a superação da prática de ato infracional é através da arte. Por isso é muito importante o Brisas aqui no dia de hoje. Exatamente. Se tivesse atividades, se tivesse políticas sociais que de fato atendessem esses adolescentes, eles não escolheriam o caminho do ato infracional. Eles sem voz, eles se sentem ouvidos e pertencidos, valorizados. Alguns vêm todos os dias, outros trabalham e vêm a cada 15 dias. Obrigada. A gente está aqui no 5º Brisa, 5ª edição. Hoje aqui no CREAS 2, uma população mais de adolescente, de jovens. A gente é o último do ano e agora a gente volta em fevereiro com os próximos Brisas. Um projeto que está sendo realizado pela Funcard, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina e o apoio do Centro Pop. Hoje está recheado. Hoje a gente começou com o Tom Costa, música importante da cidade. Logo a gente tem apresentações de teatro, tem pirofagia. E a gente conta também com o Leonardo Constâncio, o baterista de 14 anos, que vai agradar muito a molecada. O pessoal daqui gosta muito, eles acabam se envolvendo e o próprio público acaba se inscrevendo para fazer uma rima, para falar uma poesia, cantar. Então é o Sarau Brisa acontecendo de verdade. É um Natal, tem que ser um Natal brilhante para todo mundo. Um Natal com muita brisa boa, para que em 2019 a gente volte com tudo, espalhando arte por toda a cidade. Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Ela sabe que não está suave, ela sabe que não está suave. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Café Gerulim, sabor do puro café, especial, torrado, moído na hora, você encontra nos grandes supermercados, nas mercearias e quitandas do seu bairro. Café Gerulim, comece o seu dia bem animado. Ligue já, receba nosso representante na sua empresa. Café Gerulim, o verdadeiro sabor do café. Trevo Caminhões e Estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente a Volvo, na PR445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine, para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios, e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacada e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Nós temos sentido a pressão por causa da falta de consumidor. Realmente houve uma certa recessão nesse contexto econômico. Entretanto, a Central Car procurou alguma possibilidade de fazer uma parceria com fabricantes de equipamentos para adaptação para pessoas com deficiência física. Então, nós estamos lançando, estamos trabalhando nesse mercado de equipamentos para pessoas com deficiência física. Se precisar instalar, corrigir, estudar uma possibilidade, nós temos autorização e parceria para fazer isso. Pode ser instalado em qualquer veículo. Todos os casos que surgirem necessidade, nós fazemos uma avaliação para saber qual seria a possibilidade melhor para ficar um serviço bem feito. A Central Car, na parte mecânica, continua a mesma coisa. São 26 anos trabalhando aqui na região, prestando serviço de mecânica geral, injeção eletrônica e agora também equipamentos para PCD. Sempre tem risco você sair com um carro que você tem usado ou que você não conhece, porque comprou recentemente, sem fazer uma revisão. Então, a revisão se torna barata se você pensar no risco que você está correndo. Ele pode ligar para a Central Car, pode procurar também no site da Central Car, mecânica. O nosso telefone em Londrina é 3348-0996. Muito obrigado. Mais uma vez, lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios da semana. O Barretinho Cabaré é de Iguaraçu, tem uma casa com dois quartos em Iguaraçu, 170 metros quadrados, 117 metros quadrados de construção. Uma casa com dois quartos em Iguaraçu, 117 metros quadrados, garagem para dois carros, saída para as torres. Ele quer 160 mil reais, mas conversa aí. 4-4, né? Iguaraçu é 4-4, 9-8-4-6-2, 5-5-5-2 com Barretinho Cabaré. 4-4, 9-8-4-6-2, 5-5-5-2. O Fagundes está vendendo uma edícula com 35 metros quadrados, Jardim Santiago Apucarana. Ele pede 55 mil reais na edícula, 9-9-9-6-3, 17-35 com Fagundes, 9-9-9-9-6-3, 17-35 com Fagundes. O Fernando tem uma casa com três quartos no Jardim São Rafael II, em Arapongas. Ele pede 70 mil reais, troca por uma casa aqui em Apucarana, 9-9-6-3-6, 9-7-4-0, 9-9-6-3-6, 9-7-4-0 com Fernando. O Alex tem um berço novo por 300 reais, e um disquinho, para aprender a andar, né, por 50 reais. O Alex e a Nilza estão no 9-9-9-10-12-32, 9-9-9-10-12-32. O Aparecido tem duas camas, o Aparecido tem duas camas de solteiro, e uma estante grande, e uma cama de casal. Tudo isso ele quer 50 reais, só para tirar lá de casa, tá? 9-9-6-3-0-7-7-6, o Aparecido, 9-9-6-3-0-7-7-6. O Divaldo tem um depurador da Electrolux, para fogão de quatro bocas, ele pede 250 reais. Ele tem uma batedeira da Facilita, quer vender tudo isso? 3-2-5-3, 13-29 com o Divaldo, 3-2-5-3, 13-29. A Josiane tem dois fornos micro-ondas, um é grande e o outro é médio, 180 reais cada um. 9-9-6-6-9-3-8-0-5, a Josiane, 9-9-6-6-9-3-8-0-5. O Alain procura serviço de servente, operador de máquinas injetoras, o Alain está no 9-9-8-0-8-19-69. 9-9-8-0-8-19-69. O Divaldo tem uma batedeira Arno, da Facilita, quatro litros, ele quer 80 reais. 3-2-5-3, 13-29 com o Divaldo, 3-2-5-3, 13-29. A Dona Helena tem uma cama de casal colonial, dois colchões de casal, o que mais? Tem uma máquina cinja, zigue-zague e de costura. Ela quer vender isso, o preço é combinar. 9-9-9-0-6-7-2-3-3, 9-9-9-0-6-7-2-3-3 com a Dona Helena. E a Jéssica precisa de, a Jéssica quer ganhar um carrinho de bebê, ou então comprar baratinho. Quem tiver um carrinho de bebê baratinho, quer doar para a Jéssica, ela precisa. 9-9-9-3-3-24-57. Gente, esses nossos anúncios, ligue para mim a hora que você quiser, 9-8-8-13-28-27, 30-29-0-3-9-9. Eu anoto o seu anúncio e vou ler sempre no próximo programa. Você pode assistir nosso programa 24 horas pelo YouTube, Telenegócios TV. Telenegócios TV, tá pelo YouTube. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Depósito Rolândia, tudo e materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Nós estaremos de férias coletivas a partir do dia 22 e retornaremos às nossas atividades no dia 7 de janeiro. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos amigos. E desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo, abençoado, com muitas realizações. E que nós possamos estar novamente juntos para mais um ano, com a Graça de Deus. Pneus novos, recapados, remoldes, rodas esportivas, suspensão e acessórios. Quando o assunto é carro, não tem discussão. É Edipneus. A Edipneus está presente no mercado londrinense desde 1990. Sempre preocupada com a qualidade dos serviços prestados e a sua segurança. Mantendo qualidade, bom preço e ótimo atendimento. Edipneus, você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Restaurante Self Service do Canto. Convida você, venha conhecer as nossas novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Genópolis, na Montese 262. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. É com você, Paulo. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos, contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos, contabilidade, alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos, contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessora. Tudo lojas aramados, instalações comerciais. Montamos sua loja rapidinho, rapidinho. Com araras, prateleiras, balcões, expositores com banca de oferta. Tudo lojas aramados. Temos também banquetas, cabides, manequins, suportes para painel de expositores, de bonés, bolas, capacetes e muito mais. Orçamento sem compromisso. À vista, menor preço ou até seis vezes para você pagar. Duas lojas, Araguaia e Sergipe, Londrina. Aqui na Rosa de Salão, você já sabe, conserto de celular é em uma hora. Se não ficar pronto em uma hora, o conserto sai de graça. E tem uma coisa também que a gente sempre faz. Aqui se o seu celular tiver só com o fiozinho solto, a gente vai cobrar só o fio solto. A gente não vai tirar a peça do seu celular não. Rosa de Salão, o show é a melhor opção. Espero aqui. É na rua Mato Grosso, 181. Espero você aqui. Telefone é 3029-619-Rosa de Salão. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos o seu usado na hora da troca. Conheça agora as nossas promoções. Saveiro MI 1.6 com direção hidráulica, quatro caminhões novos, de R$ 24.900,00, apenas por R$ 21.500. Palio é um palio atrativo, quatro caminhões novos, 1.4 completo, de R$ 20.500,00 por R$ 16.900. A Limited tem mais para você. Corolla, ano 2003, XEI, de R$ 19.900,00 por R$ 16.000,00. A Limited agradece a todos os amigos clientes que participaram, que compraram o carro conosco em 2018. Agradecemos a todos pelo carinho de ter prestigiado a nossa loja e aguardamos você para um 2019 também. Você está sempre convidado para a nossa loja. A Limited deseja a vocês um Feliz Natal e um próximo ano novo. E contamos com vocês em 2019. É isso aí, gente. Que festa linda! Que festa abençoada! É esta cidade abençoada! A nossa cidade de Iguiporã! Um clima de sonhos se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar, e quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de estandar alegria, se a gente é capaz de poder...